Eu nasci e cresci no interior de São Paulo e quando eu era bem pequenininha, os meus pais trabalhavam muito. Tanto meu pai quanto minha mãe trabalhavam fora. Então, assim que eu comecei a ficar um pouquinho maior, eles começaram a me deixar com o irmão da minha mãe, que era o meu tio. O que acontece é que esse meu tio, ele era pré-adolescente e naquela época eu tinha 5 aninhos de idade. Ele tinha mais ou menos uns 12. E esse meu tio, ele estava numa parte de se descobrir, descobrir a sua sexualidade, essas coisas. O que acontece é que eu sempre gostei muito desse tio, sempre achei ele muito legal, sempre divertido. Ele era como um irmão mais velho pra mim. E assim começaram algumas brincadeiras. Esse meu tio, ele sempre vinha, tudo começou assim, com carinho, com amor, com abraço, com beijinho, com me sentir segura, me sentir confortável, de me fazer bem. E aí vinha, e ele era, na minha cabeça, ele também era uma criança, porque os meus pais falavam que ele era uma criança se tornando adulto. Então, eu gostava muito dele. Depois ele começou a colocar a parte dele pra fora, depois ele acariciava, ele queria que eu acariciasse, começou a acariciar as minhas partes. De fato, nunca houve a penetração. Mas ele fazia com que eu, com que eu ficasse, com que eu, uma sensação que eu não sei explicar. É como se, naquela época, ele me fazia gostar da sensação que ele me causava. E ele falava que aquele era o nosso segredo, era uma brincadeira nossa. E ele fazia com um brilho nos olhos que eu acreditava no que ele estava falando. Porque eu acreditava que ele tinha poder sobre a minha vida, ele nunca ficou me ameaçando. Não, sempre foi uma forma natural, foi uma forma gostosa de fazer as coisas. Então, eu nunca falei nada. O que acontece é que o tempo foi passando, os anos foram passando. E quando eu fui ficando mais velha um pouquinho, não ia parando. Sempre era aquela sensação. Só que tinha se tornado uma sensação tão boa, quando eu lembrava de algumas coisas que o meu corpo sentia, quando eu lembrava dele, que eu comecei a procurar ele, às vezes. Só que eu era uma criança, eu tinha aí por volta já de uns oito anos de idade, e ele já estava com uns quatorze. E tudo sempre foi acontecendo assim, de forma natural. Até que eu cheguei nos meus treze anos de idade. Quando eu cheguei nos meus treze anos de idade, eu comecei a ficar com a minha avó. Então, os abusos com o meu tio deram uma diminuída, mas não parou não. Até que um dia, realmente, ele me penetrou. Ele ficou comigo, tirou minha virgindade. Só que aquela sensação que eu sentia, era uma sensação como se eu estivesse presa a isso. Era como se eu não tivesse controle sobre mim. Aquilo me fazia chorar, aquilo me fazia sofrer, aquilo me doía. Mas eu não tinha forças, ou eu não conseguia lutar contra algo que parece que foi construído para eu aceitar. E aquilo foi me deixando muito mal. Tão mal, tão mal, que eu comecei a ser a rodada da escola. Tipo, eu comecei a ficar com todos os garotos, eu transava com os meninos no banheiro. Eu ficava com todo mundo. Eu não estava nem aí para nada. E eu comecei a, tipo, me desvalorizar 100%. E ninguém entendia nada do que estava acontecendo, nem do meu comportamento. Até que um dia, o meu tio descobriu que eu estava ficando com vários garotos. E ficou com muita raiva de mim, dizendo ele que ele nunca mais ia me tocar. Porque eu estava ficando com outros garotos. E eu me senti muito mal com aquilo tudo. Até que as informações começaram a rolar. A gente começa a crescer e amadurecer de verdade. A entender muita coisa da vida. A menstruação chega, porque a minha menstruação chegou um pouco mais velha. E aí eu comecei a falar sobre isso com algumas pessoas. Sobre sexualidade, sobre tudo que acontecia. E entendi o que ele tinha feito comigo. Entendi que, na verdade, tudo que ele tinha feito antes da minha menstruação para trás, era errado. Que da minha menstruação para frente, eu entendi através das minhas amigas o que era ter uma relação. E os riscos que essa relação podia causar. E eu comecei a ter um descontrole mental muito grande. Porque eu não sabia o que fazer, como agir. E eu comecei a ficar muito mal com toda essa situação. E com o tempo eu comecei a entender que a relação sexual, ela tem que ser uma coisa prazerosa. Ela tem que ser uma coisa gostosa. E o meu tio fazia isso com excelência. Ele fazia com que eu gostasse daquilo e eu tinha só 5 anos de idade. Entendeu? Ele construiu esse prazer dentro de mim como se aquilo fosse positivo. E só depois que eu me tornei mulher, que eu entendi tudo que tinha vivido. E eu comecei a ter muita raiva de tudo que ele fez comigo. Nojo de mim mesmo. Nojo de, às vezes, eu querer que ele... Eu ia atrás dele. Eu querer... Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo. E depois de tudo isso, eu quis fingir que essa história não aconteceu na minha cabeça. Claro, tentava esquecer o máximo possível. Eu acabei conhecendo um rapaz, tive um relacionamento com ele. E eu simplesmente, porque eu nunca mais tive relação sexual com ninguém, ele acreditava que eu era virgem. E eu nunca desmenti pro meu marido. Eu nunca tive coragem de desmentir pra ele e falar o que aconteceu na minha vida. Eu sempre tive medo, eu tive vergonha. Hoje, eu tenho 39 anos de idade. Eu tô morando na casa da minha mãe por um tempo, por algumas coisas que aconteceram. E eu não deixo os meus filhos perto de nenhum tio, principalmente desse. Que, infelizmente, a minha mãe não sabe de nada. E o pior de tudo, ele é o irmão caçulo da minha mãe. Então, minha mãe tem o maior amor por ele, o maior carinho por ele e pela família dele. E o pior de tudo é que esse meu tio, uma vez, ele teve relacionamento com a mulher que tinha uma filha. E eu não sei se ele fez alguma coisa com a criança, mas essa menina odiava ele de tudo. E hoje ele é casado e tem outra filha também. Que eu não sei se... Será que ele faz isso com as filhas dele também? Já o meu paizinho, infelizmente, eu perdi. Era a única pessoa que eu podia contar. Eu perdi o meu pai, eu ainda era muito nova. E eu tento não deixar minha filha, que tem 17 anos de idade, perto de ninguém. Conversar com ela o máximo que eu pude conversar. E tudo isso por conta de um tabu. Tudo isso porque não dialogaram comigo, não me explicaram. Porque eu sempre fui uma menina muito curiosa. Talvez por conta da minha curiosidade, que eu deixava com que o meu tio explorasse o meu corpo. E sempre me senti muito culpada. E muito amarrada e muito suja por toda essa história. Talvez desabafando um pouco, eu me sinto um pouco mais leve. Oi, my cats. A gente nunca desconfia e duvida do nosso irmão, caçulinha. Do nosso tio. Do nosso primo. Do nosso melhor amigo. A gente não pode colocar em risco ou à prova a vida e a inocência dos nossos filhos. E a gente tem que protegê-los. Ah, Paula, mas eu preciso trabalhar, não tenho com quem deixar. Então, orienta essa criança. Escuta essa criança. Entenda. Essa criança não tem o cérebro maduro. Ela não tem como ficar inventando coisas. Você precisa de instruí-la. Instruí-la. Então, é muito importante você explicar o que é corpo. Ninguém pode tocar. Ninguém pode brincar. E se alguém brincar, fala pra mamãe, tá tudo bem, a gente vai resolver. Porque é pra te proteger. Porque aqui ninguém mexe. Sabe? É com calmaria, é com amor, é com carinho. Você não precisa despertar a maturidade em uma criança. Explicar pra ela o que é um abuso. Você pode simplesmente explicar pra ela que aqui no peitinho, aqui no bumbum, aqui. Essas partes são partes que a gente faz dentro do banheirinho. Ali naquele momento. Se alguém falar, não é legal. Se alguém falar que você não pode me contar, fica atento, meu filho. Se alguém falar que você não pode contar algo pra mamãe, tá errado porque a mamãe é sua melhor amiga. Eu tô aqui pra te ajudar, pra te instruir. Então, se você não tem uma comunicação boa com o seu filho, se você não constrói uma base, uma relação amigável com o seu filho, você nunca vai conseguir protegê-la, mesmo que esteja debaixo do seu nariz. Mesmo que você proíba ela de sair de casa. Entendeu? Porque quando ela for assediada, ela vai ser assediada no momento em que você não está. E se você não construiu um relacionamento sólido com esse filho, ela nunca vai te contar e ela vai carregar esse trauma pra sempre. Então, é muito importante. E não é forçado. É contando a sua própria história pro seu filho. É contando as suas experiências pro seu filho. É tentando trazer um pouco mais de amigo. Porque amiga é amigo, pai é pai. Mas a gente tem que aprender a ser um pai amigo e uma mãe amiga. A gente tem que aprender a colocar limites e a ponderar até que ponto a gente leva cada nível de maternidade e de amizade. Então, é muito importante instruir. E criança de 5 anos de idade é muito inteligente. Ela já toma banho sozinha, ela já tá fazendo xixi sem fralda, ela já não tá mamando mais na mamadeira, a criança tá conversando. Então, ela sabe. Ela sabe entender o que você tá querendo dizer. Então, tentem usar as palavras certas. Porque só assim que a gente realmente pode proteger a criança. Manda sua história no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Então, um beijo. Até o próximo vídeo.